Música Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de viagem de Porto de Galinhas E devo dizer que a cidade é realmente tudo o que a gente acha, viu? As paisagens, as praias, esse marco azul bem bonito, digno de nordeste brasileiro E hoje a ideia é visitar diversas praias de bug O passeio de bug de ponta a ponta aqui em Porto de Galinhas é um dos mais recomendados E promete ser bem legal, vamos que vamos Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo Porque toda semana tem vídeo novo com muitas dicas de viagem e aventuras Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Eu preciso dizer também Que a praia de Maracaíbe Digamos assim Já devolve no canal E aí 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 E aí